A CIDADE NO BRASIL Nessa estrada ponho o pé, vou com tudo Terra firme, livre, tudo o que eu quis No meu país Onde eu vou, vejo a raça Forte no sorriso da massa Na força desse grito que diz É meu país Verde, amarelo Sou daqui Sei da garra De quem encara o peso da barra Vestindo essa camisa feliz Do meu país Tudo bom, tudo belo Tudo azul e branco, verde e amarelo Toda natureza condiz com meu país Verde, amarelo Verde, amarelo Só quem leva no peito Esse amor, esse jeito Sabe bem o que é ser brasileiro Sabe o que é Verde, amarelo Verde, amarelo Verde, amarelo Verde, amarelo Bom no pé Bom no pé Dei de rola Ele é mesmo bom de samba e de bola Que beleza de mulher que se vê No meu país É Brasil É Brasil É Bazuca Esse cara bom de papo e de cuca Tira o meu chapéu Peço o bis Pro meu país Ei, chapéu Ei, chapéu Ei, chapéu Ei, chapéu Boto fé Não me iludo Nessa estrada ponho De pé Vou com tudo Terra firme Tudo o que eu quis É meu país É Brasil É Bazuca Esse cara bom de papo e de cuca Tira o meu chapéu Peço o bis Pro meu país Verde, amarelo Verde, amarelo Verde, amarelo É a camisa que eu vixei Verde, amarelo Azul e branco também Verde, amarelo É Brasil É Bazuca Verde, amarelo Verde, amarelo Verde, amarelo Roto fé Verde, amarelo Nessa estrada ponho Verde, amarelo Verde, amarelo Verde, amarelo Verde, amarelo Obrigado.